Legendas por TIAGO ANDERSON RestorIO PLA MENOS Nos inimigos manifestam Podem vê-los alcançar Os inimigos eating Eles estão agora em seguida. Um minuto confirmado. Um minuto confirmado. Tem um cara aqui, ó. Correndo para cima do inimigo sem vida. Deixa eu recarregar isso aqui. Tem dois caras vindo. Errei. Errei esse missil forte. Terra, meu nome é o mission. Tchau! Tchau, voce! Meu escudo já voltou. Ó o cara ali. Onde você está, cara? Ah, não! Ele está sem cabeça e virou um monstro de cookie, como disse o German. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, tem um cara aqui, ó. Eu acho ainda que a melhor combinação é o rifle. Não tenho nem o que dizer. Ó, tem um cara que cura. Doutor, obrigado. Gosto muito do senhor. É cara que cura... Ai, caramba. Deixa eu pegar essa aqui. Antes que me matem. Ai, sniper. Ei, tem sniper agora. Ai, que beleza. Obrigado, cara. E a gente ainda pode destruir os... Os coisas do inimigo. Ai, tem um cara atrás de mim. As flechas, não é flechas, é... Como se diz? Ah, não. Vai se ferrar. Os... Ah, não. Morri, 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 morri. Tem sniper. Nossa, o cara vai conseguir se queimar junto comigo. Não, quase. Ih, eu tô jogando isso porque eu não consigo... Agora de manhã. Não tem partida. Não tem ninguém jogando TF. Ninguém joga TF de manhã. Ó, tem um cara aqui. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Tá quase morto. Só matar. Morreu. Deixa eu coletar os baguletes tudo aqui. Tinha outro aqui. Cadê? Recarregar meu bagulho. A data tá bem divertida. Apesar de ainda ter algumas coisas um tanto quanto... Apelonas. Mas é bem legal. Tem como não gostar, né? Você vai me dar, tentar me dar smackdown. É isso mesmo, fera. Aqui não. Ah, já mataram ele. Recarrega tudo. Recarrega tudo. Esse escudo é a coisa mais útil que eu ainda... Que eu tenho visto, pelo menos. Serei, cara. Cuidado, cara. Não, aqui não. Não, aqui não. Apesar de ele gastar... Você gasto bem rápido. Olha o cara bugando ali. Eu tinha visto o... Ah, ele tá aqui atrás. Cadê? Ai, 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 ai. O meu escudo está crítico. Morreu. Ai, tem dois atrás de mim. Tá, sai, sai, sai. Você pega a vida. Boom. Bitch. Ah, tem dois morrer. Não tem como, não tem como. Dois é muito. Quanto que tá? Isso? Dezoito barra quatro. O Pingo, os servidores ainda, eles ainda são americanos, então... Ai, eu tô com... Eu tenho que mudar a composição do meu coisa, senão não adianta. A ordem dos meus... Das minhas armas. Porque eu sempre começo com o lança coisa. Acertei. Então, eu não... Eu sempre me confundo. Que arma eu tô. Ah, não. Ah, não. Tem um cara... Tem um cara com... Ahn! Me ligando de bagulhos. Matei um. Ah, o outro fugiu. Deixa eu pegar isso aqui. Eu vi ele passando por aqui. Cadê você? Bitch. Ai, mataram. Mata, mata, mata. Aí... Ah, tá meio empatado. Ainda tem gente que usa míssel teleguiado e outras coisas que são extremamente apeladas e chatas. Já que você... Tem um dano muito alto de se tomar um míssil na cara. E como ele controla o míssil e ele não tem limite. Caramba. É meu. É meu. É meu. É não. Vai, vem. Aparece. Dá cara. Dá cara. Não vai. Olha, ele passou ali, ó. Ah, não. Vem aqui. Vem aqui. Falei que ia pegar você. O primeiro, quatro capturas permanecem. Opa. Tem mil subido. Ai, denied a kill. Ah, não. Devia não ver esse cara. Não, não. Ah, não. Eles também parecem que agora tem um modo competitivo, ó. Tem uma sentry ali. Destruíram já. Não pegou em ninguém. Ah, vem alguém aqui. Vai. Não, não vai. Morre, 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 morre. Vida! Vida! 2 capturas de rima. 2 capturas de rima. 1 captura de rima. Você tem um. 24 barra 5. Caramba. Muito bom. E agora você tem uma árvore de... Árvore de tecnologia. Alguma coisa assim. Que você tem que destravar os itens antes pra poder colocar na arma depois. E isso também não gostei já que... Antes você só tinha que... Só tinha que pegar o item. É... Você tinha que... Destravar o item dentro do... Das armas lá da seleção de... Customização de armas. E agora você tem que pagar pra... Nessa árvore de tecnologia. E pagar pra colocar na criação de armas. Então você paga o duplo praticamente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por assistir. Fui.